Bom dia de abaiada. Vamos acordar e trabalhar? Bater cartão e obedecer patrão? Tão afim? Bom, eu estou no meu trabalho aqui na fronteira. Já tomei um cafezinho e um cigarrinho e já dei até aquela cagada. E é bem aqui. Faça chuva, faça sol. Todos os dias as pessoas querem atravessar a fronteira aqui da Rússia e eu sou o inspetor. Eu averiguo se o condutor está na lei. Bom dia, Barbudo. Pegou o carro da vovó. Documentação e habilitação e a porra toda, por favor. Desce, rapaz. Vai descendo do carro, pois preciso averiguar se a vovó não está no porta-malas. Esse cara no alto-falante está achando que está apresentando uma rádio? Não cala a boca. Deixa eu averiguar. Um minuto. Faróis funcionando. Hum. Porta-luvas vazio. Nenhum cadáver até agora. Vamos bater uma lanterna infravermelha. Espero não captar sêmen neste banco. Não seria conveniente. Achei alguma coisa. Deixa eu abrir imediatamente isso daqui. Rasguei teu banco de couro, seu salafrário. Calma, rapaz. Fica quietinho aí. Você está nervosinho, é? Olha o tanto de farinha. Chegou a doer meu nariz? Fiz uma buceta no seu banco. Ai, ai, sinto muito. Como que está o nível de óleo desse carro? Brincadeira. Estou procurando mais drogas. Olha só. Mais um pacote bem aqui. Cozinhando enquanto dirige, hein? Você vai apodrecer na cadeia. Bom, nenhuma senhorinha amarrada no porta-malas. Pelo menos isso, né, Barba? É top. Cuida desse traficante, viu, Rogério? Não deixa ele escapar. E deixa eu fechar essa porta pra não ficar me olhando zoio do do carai, seu animal. E você que está assistindo, se inscreve aí, deixa like e comenta aí. Até logo. E aí E aí Obrigado.